Eu estou aqui com o Paulo Salles, que é o co-presidente das Baterias Moura. O Paulo Salles acabou de estar em uma palestra aqui com a gente sobre transformação digital. Eu queria te perguntar, Paulo, qual que é a importância para vocês, para vocês das Baterias Moura, de estar aqui no Hack'n'Play? O que vocês estão trazendo para o festival? O que vocês esperavam que o festival trouxesse para vocês? Se alcançou o que vocês esperavam? Como é que foi isso? Eu realmente não conhecia, eu não tinha ideia do tamanho do Hack'n'Play. Eu fiquei surpreso com o movimento que eu vi na cidade, fiquei surpreso com duas ou três palestras que eu vim participar. Se eu soubesse que era tão grande, eu teria tido uma participação maior. Vejo no semblante das nossas pessoas, dos nossos funcionários, uma alegria imensa por ter participado, por ter compartilhado esses momentos com a cidade. Achei fantástica a ideia da gratuidade, o fato de todo mundo poder participar, todo mundo se inscrever, isso tem tudo a ver com o digital, tem tudo a ver com essas novas possibilidades. Eu acho que eventos como esse mexem na alma da sociedade e que deve ser estimulado, e se nós pudermos, continuaremos apoiando e fazendo com que esse evento se torne cada vez maior, não um evento nacional, mas até um evento internacional, se for possível. Isso aí, gente. Esse ponto que ele lembrou é muito importante. O Hack'n'Play foi um festival totalmente gratuito, mas para quem não conseguiu vir ou perder alguma palestra que se interessou, lembrem-se também que a gente tem o nosso canal no YouTube, o canal do Hack'n'Play, um oferecimento das baterias Moura. Então é isso, gente. Fiquem com a gente, todos juntos, reprogramando o mundo.